Olha a caneta brisando! Opa! Vamos tentar jogar sem estresse, tá ligado? Vamos jogar tranquilo, né Gretchen? Sem estresse hoje, hein? Então, hoje eu vou tentar me conter aqui pra gente jogar. Mas antes, a gente vai tentar contratar alguns jogadores. Vamos ver se a gente tem a sorte de tirar aí um atacante bom, não sei. Hoje a gente vai atrás do Harry Kane, né mano? Que é um atacante muito bom. E vamos lá, né rapaziada? Se ele vir, tá show demais. Se não vir, fica pra próxima. Então vamos tentar tirar ele aí, beleza rapaziada? Bora lá então. Beleza rapaziada, mas antes, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Todos os vídeos vocês estão deixando muito, muito like. Eu tô ficando muito feliz com isso. E cara, cada vez que vocês deixam mais likes, isso me empolga pra trazer mais vídeos pra vocês. Então mano, já explode o dedo nesse like, mano. Ajuda nós aí, mano. Muito obrigado aí. Todos os vídeos vocês estão batendo mais de 1.500 likes. Isso me, mano, me fortalece demais. Então vamos lá meus negros, vamos contratar aqui. Vamos lá. Se vocês escutarem algum barulho, é que a família tá aqui em casa hoje. Então eu tenho que falar um pouquinho mais baixo, tá ligado? Senão eles vão achar que eu sou louco. Então vamos lá rapaziada, vamos lá. Vamos contratar aqui. Primeiro, eu vou tentar contratar aqui um jogador na Box Draw, certo? Então tomara que venha um Cristiano Ronaldo, um Messi, mano. Um Griezmann seria top demais, hein meus negros. Vamos lá então, vamos lá essa enrolação. Vamos dar um giro aqui. Espero que a gente consiga tirar um jogador bom, beleza? Depois a gente vai atrás do Harry Kane. Vamos lá? Vamos Konami. Ajuda nós aí, hein pai? Ajuda nós, hein? Vixi, mano. Jogador livre, eu tô vendo tudo já. Meu Deus do céu. O uniforme é bonito, mas cara... 25 mil GP, vai vir um prata, cara. É muita brincadeira, velho. É muita brincanagem, cara. Esse cara aqui toda hora também vem, pelo amor de Deus. Vamos lá então, rapaziada. Mais um giro aqui. É bom que a gente já tira os lixos agora. Depois tomara que venham os bons no Clube Selection, né mano? Vamos lá. Mais um giro. Vem o Cristiano Ronaldo, vem o Messi. Poxa, Konami. Libera os caras pra nós aí, neném. Vixe, da Argentina, mano. Nem vou abrir mais. Nem vou abrir mais aqui, rapaziada. Deixa quieto. Não, 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 não. A Konami tá de brincadeira com a nossa cara, rapaziada. Bom, vamos lá no Clube Selection, então. Vamos tentar aqui o Harry Kane. E também o Abameyang, hein? Se a gente tirar o Harry Kane agora, a gente vai direto pro Arsenal. Lembrando que a gente só tem só 200 moedas do MyClub, rapaziada. Então, meu, a gente não pode perder muito tempo. Então, vou dar uma acariciada aqui no Harry Kane. Vamos lá. Vou dar uma acariciadinha nele aqui. Vou dar uma penteadinha aqui e já volto, beleza, rapaziada? Muito bem, meus negros. Já dei aquela famosa penteada aqui no Harry Kane. E vamos contratar. Mano, se vier o Harry Kane, meu amigo. Então, toca aquela música de suspense. Coloca aí, produção, que agora vai vir o Harry Kane. Olha só, hein? Olha lá, hein, neném? Hum... Ajuda a nós, Konami. Ajuda a nós. Vamos que vamos, neném. Vamos, vamos, vamos. Cara, toda vez que eu tô gravando, esse cara aparece. Vou te bloquear, mano. Vou te bloquear. Toda vez que eu tô gravando, você aparece, mano. É brincadeira. Vai estar bloqueado no próximo vídeo e pronto, mano. E, meu, o que que é isso? De novo, cara. Tirei ele na minha contra primária e você mandou ele de novo, cara. Lurris é uma bosta, cara. É uma bosta, velho. Na moral. Caramba, mano. Eu não quero o Lurris, não, velho. Porra, cara. Só faltou o Harry Kane pra gente. Eu já tenho já um goleiro top. Pra que que eu vou querer? Mano, eu vou tirar um atacante meu lá no meu clube. E vai que vem, né? Então, show demais, rapaziada. O que que eu fiz aqui, ó? Coloquei um atacante aqui, tá ligado? E vou vender ele pra ficar... É... Pra liberar logo ali. Pra ficar com espaço ali pra gente tentar tirar o Harry Kane, né? Não vai que dá certo. Ele tá aqui, rapaziada. Vou vender. Dispensar. Vamos ver. Tomara que venha o Harry Kane. Cara, queria tanto Harry Kane, rapaziada. Queria tanto Harry Kane. Então, vamos lá, meus negros. Vamos lá. Mais um giro aqui. Agora tem que vir. Ah, quando eu mando o Harry Kane pra nós, cara. Poxa vida, não é tão difícil. É só mandar o Harry Kane pra nós, mano. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Eita. Não, é esquerdo. Harry Kane não é esquerdo. Número 18. Ah, mano. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Esse cara, tá bom. É um meio campo de qualidade. Vai acrescentar muito no meu time. Infelizmente, né, rapaziada? Não é o que a gente queria, mas, cara, é um excelente meio campo. Não tem nem o que reclamar. Então, vou botar esse nego aqui lá no meu time e botar ele pra jogar. Beleza, rapaziada? Então, bora lá. Então, já estamos aqui, rapaziada, no desafio número 1. Aqui é muito fácil, né? Aqui a gente tem que fazer somente um gol e depois a gente vai pro desafio 2, tentar fazer 3 gols. Beleza? Então, bora lá. Depois de 50 mil anos, atualizou dados e o cara é bom, mano. CSA. Vamos ver. Vamos ver o time dele aí. Vamos ver se tá bom. Vamos dar aquela olhada básica aqui no time dele. É, time bom. Caramba, todo mundo tem, cara. David Beckham. Seu negrete que não tem, papai. Que isso, neném. Deixa eu ver como é que tá meu time aqui. Pelo menos a rapaziada veio boa, né, mano? O Maradona também veio bom, hein, mano? Acho que eu vou colocar o Maradona, mas eu vou colocar no segundo tempo, né, mano? Então, vamos lá, meus negros. Primeira partida. Espero que a gente ganha. E vamos em busca dessas 50 mil GP. Então, bora lá, meus negros. Vamos lá. Vamos dar aquela saída monstra aqui. Pra que a gente consiga vencer. Já passa, já passa. O quê? Vamos. Vamos, garoto. Chuta, chuta. Eita, rapaz. Aqui. Passa lá embaixo. Passa, passa. Passa, hein, Bapê. Passa, hein, Bapê. Passa. Ele tá pedindo a bola, mas não passa, mano. Bora, bora. 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 25 mil GP garantidíssima. Ih, ele deu gol contra. Foi o Vard que chutou, neném. O que aconteceu? Foi o Vard que chutou. Ah, ele deu gol contra. Coitado do Vard. Ficou sem gol, papai. Aí é brincadeira com o Vard, hein. Eita, mano. Aí pega a Pogbon. Neymar. Caramba, um passo errado. A gente dá um contra-ataque monstro. Vai, Neymar. Vamos, garoto. Hum... Vixe. Tá certo. Chuta pra frente, cai no pé do atacante. E é só fazer o gol. Pés mobile. A gente se vê por aqui. Ai, ai. Passa, Ney. Passa, Ney. Linda bola. Vamos. Aqui embaixo. Linda. Golaço. Não consegue, né? Vamos. Só fazer. Boa. Mano, o Romaioli ia fazer um golaço, rapaziada. O Romaioli. Caraca, mano. Quase que ele deu de letra ali, velho. Na verdade, o Ney matou de letra, né? Eu nem percebi direito lá, ó. Olha o passe do Ney, mano. Caraca, velho. Golaço. Que passe do Ney. Top. Jordiaba. Deixa que é nosso. Deixa que é nosso. Isso. Passou. Passa. Passa. Passa, hein, Bapê. Boa, boa. Boa. Vamos, vamos. Pegou. Hum... Vai terminar o primeiro tempo? Bom, final do primeiro tempo, rapaziada, estamos jogando bem pra caramba, cara. Está até estranhando. Mas o moleque também joga bem, tirando alguns chutinhos que ele dá, mas está show de bola. E a gente já finalizou o desafio número um. Vamos ver se a gente consegue manter, né? O importante é a vitória. Mas que porra é essa? Vamos embora, então. Vamos para o segundo tempo. Vai dar um chutinho aqui, quer ver? Ah, aí gostei. Saiu com qualidade. Ih, rapaz. Rapazi, 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 rapazi. Boa, goleiro. Boa. Está travando um pouco, hein? Um pouco, mas está. Vamos. Tocou no garoto Ney. Passa, garoto Ney. Boa, 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 boa. Eita. Matou de costa. Ô, louco, Giz. Vamos, Ney. Que passe. Boa. Bopei, passou. Toca por cima. Linda a bola. Linda, 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 linda. Toca aqui embaixo. Vard. Boa, Vard. Passão, cara. Passão. Vard monstro demais. Jogando muito, cara. Meu amigo, cara. Que passe, mano. Esse passe foi sensacional. Isso daqui é passe. Isso daqui é lançamento. Está ligado? Não é chutão, não, seu atalho. Na tua cara. Bora lá. 3x1. Jogando muito, hein? Vai passar. Boa. Pega, pega que é nosso. Ih, vai atacar embaixo. Vai atacar embaixo. Aí é gol. Boa. Boa zagueiro. Vai, Modric. Tira. Boa. Tira. Boa, garoto. Adiantou um pouco a bola, hein? Eu toquei aqui em cima. Está passando aqui, vai. Ah, mano, demorou. Vai, Ney, passa, passa, Ney, passa. Toca e passa, mano. Isso. Vai, garoto. Corre igual um louco, vai. Isso. Toca lá. Passou. Então toma de novo. Vindo da bola. Vamos. Não consegue, né? Que tiradinha. Tocou lá em cima. Tira, Ney. Você é louco. Você é louco, mano. Boa. Tocou lá em cima. Toca e passa, Ney. Nossa Senhora. Que passe maravilhoso. Vai. Vamos. Vai, Vard. Eita, prega. Vamos, vamos. Pogê bom. Aí, aí, a caixa. Aí, a caixa. Uh, garoto. Boa. Hum, que passão. Que passão. Só fazer, Vard. Hum, boa, boa, boa. Que tirada também do zagueiro, hein, mano? Ah, mas eu tocando sozinho meu controle, mano. Vai tá cagar. Sozinho, sozinho, mano. Sozinho. Tira. Boa. Excelente. Vai que era o tempo para mais um. Eita, vai. Vai que dá. Vai que dá. Nossa Senhora. Que passe foi esse, neném? Só fazer lá embaixo. Só fazer lá embaixo, hein, Bapê. Solta a bomba. Olha a malemolência. Ó. Boa, garoto. Estamos jogando muito, rapaziada. Que isso. Só tapa. Só tapa de qualidade. Bom, final de jogo. O cara jogou muito bem. Parabéns a esse adversário aí. Tamo junto. CSA aí. Top demais. Vamos, então, para... Segunda aniversário. Até que enfim. Até que enfim. Caraca, velho. Depois de 50 mil anos, mano. Atualizou dados. Vamos ver aqui o time do cara. O cara vem bem também. Vamos ver o nosso time aqui. Ixi, o Vard veio cagado. Mas vamos trocar aqui por quem? Por ninguém. Não tem ninguém? Cara, vou colocar o Maradona, tá ligado? Vou colocar o Maradona aqui, velho. Na moral. Vou colocar o Maradona aqui. Trocar pelo menino Ney. Boa. E vou tirar esse maluco aqui. Que tá cansado. Vou colocar quem? Ninguém. Rakitic? É ele mesmo. Beleza. Vamos ver o time do cara. Vamos ver se vai dar tempo. Não deu tempo, rapaziada. Não me desculpa. Não deu tempo, não. Bora lá, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue fazer 3 gols nesse menino aqui. Então vamos lá, meus negros. Tá com o uniforme do Sampaio Correia, parece, né? Parece. Não sei. Vamos lá. Boa. Recuperou. Bora, bora, bora. Toca lá em cima. Já passa. Boa. Toca lá, Maradona. Passou, garoto. Vem da bola. Passa de novo. Passa de novo. Vem da bola, Maradona. Ai, Maradona. Ai, Mito. Boa, Maradona. Maradona. Ai, eu gosto, neném. Que isso? Olha o cabelinho do monstro. Parece um cogumelo. Ha, ha, ha. Boa. Só falta mais dois, hein, rapaz. Gostei. Boa, 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 boa. Passa, Zalá. Passa. Passa, Mbappé. Boa, boa. Por cima, por cima. Linda, 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 linda. Vai que você pega. Boa, garoto. Passão. 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 Só fazer. Ah, mano. Eu não acredito, mano. Eu tenho... Vai. Ih, tocou errado. Sai. Sai. Vai da frente. Vai lá. Cafu. Cafu. Eita, mano. O cara tá meio que entregando o jogo. Bora. Só fazer. Vai, garoto. Meu Deus. Agora vai. Agora vai. 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 Mano, que vacilo, brother. Vai. Agora. Ah, não pode perder essas bolas, mano. Ui, ui, ui. Caramba, que chutaço do Salá. Caramba, velho. Cara, se você errar um passo nesse jogo, você se lascou, velho. Passa o Salá. Que Salá, cara. Mbappé. Boa. Linda bola. Linda, 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 linda. Toca aqui embaixo. Toca aqui embaixo. Vamos, vamos, vamos. Ney. Ah, Ney. Isso adianta, mano. Boa. Aqui embaixo. Linda bola. Quebraram ali, hein. Quebraram ali que eu vi. Que chutaço. Boa, boa, boa. Boa. Ih, agora, agora. Agora. Ah, Mbappé. Vou tirar você. Segundo passe, já que você tá errando, caramba. Porra, mano. Toda hora. Que passe lixo é esse, mano? Caramba, velho. Porra, velho. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. O Salá não, cara. Toda hora eu confundo. Vou colocar o Salá também, cara. Tá louco, mano? Toda hora é passe, Mbappé, cara? Que que é isso? Então, vamos embora pro segundo tempo, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui os passe, cara. Caraca, passe simples. Hum, eita. Eita, 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 eita. Vamos, vamos. Ganhou. Vai, 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 faz. Ah, o Chutra, Raktiti. Caramba. Ah, eita, mano. O Ramayoli passou por cima do garoto também. Alexandro vai cruzar. Ah, que isso, hein? Eita, papai. Ah, olha o que tá passando lá. Maradona. Ah, mano. Que passe são esses que os caras tão dando, velho? Acabei errando também. Vou tomar gol. Caramba, velho. Um passe errado. Acaba com toda jogada, velho. Mas eu também sou muito burro, velho. Vai cagar, velho. Caramba, mano. Caramba, velho. Se esse passe errado me deixa doido, cara. Vai, passa, garoto, Ney. Vai, garoto, Ney. Vai, garoto, Ney. Meu Deus, esse boleto também tá pegando até vento, mano. Ah, não saiu, ó. Ah, pô. Achei que não ia sair essa bola. Aí, errou também. Chitinho. Chitinho fraco, mano. Hum, chutou. Hum. Boa. Ainda bem que tirou. Era quase gol aí. Passa, garoto, Ney. Linda a bola. Vai, Salah. Boa. Boa. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Agora, vamos ver se a gente consegue acertar esses canteios. Vai, vai, vai. Hum. Bom, vai terminar o jogo. Caramba, mano. Bom, o cara jogou muito bem, rapaziada. A gente também errou muito passe. Nem foi culpa, nem do jogo agora. Não vou nem colocar culpa no jogo. Foi culpa minha mesmo. Erramos vários gols ali. Ó, de seis chutes, cinco foi algum, mano. Caramba, velho. Caramba, caramba, caramba. Bom, como a gente ganhou 25 mil GP no desafio número um, a gente vai abrir aqui, então, mais uma box, né, rapaziada? Vamos lá. Música de suspense, como sempre. Vamos lá, meus negros. Vamos lá. Todo mundo com a mão pra cima. Já aproveita, já deixa aquele like maroto, que agora a Negrete vai imitar. Fica olhando, hein. Fica olhando como que a Negrete vai imitar agora, hein. Olha lá. Ó. 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 Vai ser agora. Hum. Eita, da França. Quem será? Cara, o que que tá acontecendo aqui com a Nami agora? Acho que ela tá pensando que minha conta é a conta do JL. Cara, é toda hora mandando goleiro, cara. E toda vez argentino, cara. Toda vez é argentino. Mano, vou montar uma seleção só da Argentina aqui, meu querido. Cê é louco, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Falta somente dois gols pra gente finalizar o desafio número dois. Será que a gente consegue, mano? Agora tá mais fácil, hein, mano. Tomara que a gente consiga. Mano, conto com o like de vocês. Também me sigam nas redes sociais, que é muito importante. Instagram, Facebook aqui na descrição. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Forte abraço. Fica que doutros com o Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fuuui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.